Agora para 2024, a conta 99P está rendendo bem? Vale a pena comparada a outras opções de conta digital que rende? Aqui eu vou focar na parte de rendimento, mostrar como funciona para você tudo sem enrolação, vamos para o vídeo. Então como funciona o rendimento da 99P? Basicamente você vai deixar dinheiro no saldo da sua conta 99P e ele vai render para você, assim como outras contas digitais, Nubank, Mercado Pago, PicPay, entre outras. Para você deixar o seu dinheiro rendendo, é necessário que você faça o seu cadastro completo na 99P e confirme a sua identidade. Assim a sua conta vai estar protegida e começará a render para você. Sobre o 99P e como funciona, o rendimento dele é um pouco diferente de outras contas digitais que tem aqui no mercado. Até o saldo de R$500 na sua conta vai render 220% do CDI, que a gente já vai ver quanto que rende. E a partir de R$500, o valor excedente, acima de R$500, vai render 100% do CDI. No momento não há mais restrições na conta 99P, então até R$500 vai render 220, depois vai render 100% o restante, vai continuar rendendo aqueles R$500. O diferencial da conta 99P é que o rendimento é realmente diário. Então você tem a partir do primeiro dia, já é o rendimento diário e ele também rende finais de semana, contrário a contas digitais que vão render em horário comercial, de segunda a sexta basicamente. Já a conta 99P vai render de domingo a domingo, então vai ter um rendimento maior mensal comparado a outras contas, porque se trata de uma bonificação. Sobre a segurança da conta 99, é seguro deixar o dinheiro ali? Parece uma coisa meio estranha, mas é seguro porque tem uma resolução do Banco Central, que é a resolução 4.282, que ela exige que a empresa tenha o dinheiro de aplicações assim alocado em uma conta específica do Banco Central ou aplicado em títulos públicos federais. Então isso dá uma segurança a mais, porque vai ficar em um investimento de títulos públicos federais, que é um dos investimentos mais seguros do mercado, ou em uma conta separada do Banco Central para ficar alocado. E o dinheiro do saldo da conta não é ligado ao patrimônio da empresa da 99P, ou seja, caso a empresa quebre, não há uma ligação patrimonial do saldo das contas com o patrimônio da empresa. Isso traz alguma segurança a mais. Sobre o rendimento, vou fazer um comparativo aqui com você, de R$1.000 aplicados na poupança em uma conta que rende 100% do CDI, que hoje tem várias opções no mercado, e o 99P para vermos qual que rende mais. No momento da gravação desse vídeo, a taxa Selic está em 11,75. Por que é importante a gente saber a taxa Selic? Porque a taxa Selic é a taxa de juros, a principal, e ela que modifica todas as taxas de juros, investimentos, entre outros. Os bancos seguem essa taxa. Então o CDI está seguindo mais ou menos a taxa Selic. O CDI é 0,10% abaixo da taxa Selic. Então se hoje a taxa Selic está em 11,75 ao ano, é só a gente subtrair 0,10, vai ficar 11,65. Então é bem fácil de você descobrir quando mudar a taxa Selic. A poupança hoje, ela rende 6,68% ao ano, bem baixo, porque ela está rendendo 0,5% ao mês mais a taxa referencial, então dá um valor bem baixo. Daria mais ou menos aí 57% do CDI, se a gente fosse ver em CDI. As contas digitais estão rendendo 11,65. E o 99Pay, 25,63% ao ano. Isso 220%. O 100% do CDI, que é acima de 500 reais, vai render 11,65. Então já fiz o cálculo aqui para você, separando cada um deles, mil reais. Então em um mês, na poupança, você teria 5,40 reais de rendimento. Nas contas digitais, 100%, 7,15 reais. E no 99Pay, 14,21 reais. Então já no primeiro mês, já tem muito mais rendimento. Já em um ano, a poupança vai render 66,80 reais, 93,20 reais nas contas digitais e 186,40 reais no 99Pay. Então olhando aqui, se a gente fosse trocar a poupança por 99Pay, seria um ganho de 179,04% de ganho. Então se você trocar a poupança pelo 99Pay, você vai ganhar 179% a mais de rendimentos. Então aí, muito mais do que o dobro do que a poupança. Então aqui já mostra que rende muito mais. Então hoje, comparado às principais opções de contas que rendem, 99Pay está superando todas elas. Então essa aqui é uma opção de rendimento. Se você já tem as contas 99Pay, você pode aproveitar, lembrando que você tem que fazer o cadastro completo, confirmar sua identidade para justamente você ter esse rendimento. Se você guarda o seu dinheiro no cofrinho, aqui já é uma dica para você poder já começar a fazer seu dinheiro render. Porque se estivesse no cofrinho, não ia render nada. Então fazendo uma troca aqui inteligente, mesmo que seja por uma conta de 100% CDI, aí você já vai ganhar mais do que a poupança. E até a poupança é melhor do que um cofrinho, gente. Não dá mais para deixar dinheiro num galão de 20 litros. Você precisa deixar o seu dinheiro rendendo. Porque em um ano, você já ganharia quase 200 reais no 99Pay. No cofrinho, você não ganharia nada. Você continuaria com o mesmo valor. Na verdade, esse valor estaria até menor, porque as coisas vão ficando mais caras, e o dinheiro vai ficando cada vez menos valioso. Hoje, com 100 reais, você compra menos coisas do que quando você tinha 10 anos de idade, por exemplo. Eu estou falando 10 anos no meu caso, que eu tenho 30, né? Então vamos supor, lá nos anos 2000, 2001, 2002, 100 reais comprava um monte de coisa, fazia uma compra do mês. Hoje, com 100 reais, você não compra basicamente os itens para fazer o almoço. Então é bem complicado. O dinheiro vai perdendo o seu valor. Então, quando você investe em um ativo financeiro, você tem uma valorização desse dinheiro. Às vezes, não é compatível. Vai valorizar menos do que o aumento das coisas. Mas, pelo menos, está crescendo alguma coisa. É melhor você ter alguma coisa no futuro do que você não ter nada. E hoje, nós temos essa péssima cultura, esse péssimo hábito de só comprar coisas que se desvalorizam. E a gente nunca separa uma parte do nosso dinheiro para coisas que elas vão se valorizar com o passar do tempo. E assim, a gente vai construindo um patrimônio. Ou seja, investimentos, ativos que vão transformando o seu dinheiro. Com o passar do tempo, você vai fazendo a sua pequena fortuna, o seu patrimônio. Se você for olhar, você pegar esses mil reais e comprar um celular. Daqui um ano, esse celular está valendo a metade do preço. Então, esses mil reais viraria 500 reais. Ou seja, ele está se desvalorizando. Fora o consumo que ele gera para você, as despesas que ele gera. Acessórios que você compra, a energia que ele consome para utilização. Tudo isso vai desvalorizando o seu dinheiro. Você pega esses mil reais e coloca em um ativo financeiro, ele vai se valorizar. Então, existe a diferença entre você comprar passivos, que são coisas que só gastam o seu dinheiro. Coisas que vão perder o seu valor com o passar do tempo. E você comprar ativos, que são coisas que vão valorizar o seu dinheiro. Que vão transformar o seu dinheiro no futuro. O que eu estou falando não é para você só viver guardando dinheiro. Não, você pode ter um equilíbrio. Você separar uma parte da sua renda para o futuro. E uma outra parte para o seu dia a dia, para o seu hoje, para você curtir. Então, é ter esse equilíbrio. Porque hoje estamos em uma sociedade que vê a economia como algo de uma pessoa mão de vaca. Uma pessoa avarenta, mesquinha. E não é isso. A gente tem que pensar mais no nosso futuro. Outros países, outras culturas têm esse hábito de investir. E muitas delas são prósperas por conta disso. Porque as pessoas estão pensando mais à frente. Não estão pensando só no hoje. A gente não pode contar só com o auxílio do governo. Ou contar com o milagre na sua empresa de você ser promovido e ganhar o dobro do salário. Isso não resolve a sua vida. Se você ganhar mais, você vai acabar gastando mais. Porque você vai querer mais coisas para você. Então, a gente tem que mudar os nossos hábitos. Então, comece a aplicar o seu dinheiro. Comece a investir. Aqui no nosso site. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Tem a calculadora de descompostos. Que foi por ela que eu fiz os cálculos dessa planilha. Para você ter a noção de comparação. Aqui você pode colocar os valores e assim fazer simulações. Vou dar um exemplo aqui para você. A gente colocar o valor de R$1.000. Nem vou colocar o valor do 99P. Vou colocar o valor normal lá do CDI. 11,65%. Colocar anual. Colocar aqui o valor em 10 anos, por exemplo. Vou fazer uma simulação. Lógico que eu não estou considerando todo o cenário econômico. Mas esquece esse negócio de cenário econômico. Isso acaba virando um pretexto para você não economizar. Você precisa investir para o futuro. Porque hoje você fala, mas a inflação vai atrapalhar. Aí a pessoa deixa de investir e começa a gastar com um monte de porcaria. E a inflação vai continuar subindo. E você vai continuar gastando mais o seu dinheiro. Então tira isso da sua cabeça. Começa a pensar em guardar o seu dinheiro. Depois você entende sobre esse negócio de inflação. Como fazer seu investimento render mais. E entre outras coisas. Primeiro a gente tem que começar pelo primeiro passo. O primeiro passo é você mudar os seus hábitos. Então é aqui que eu quero mexer na sua cabeça. Então 10 anos. Já descontando imposto de renda. Caso tenha. Tem aplicações que não tem imposto de renda. Mas vamos colocar aqui acima de 2 anos. Porque é a alíquota máxima. Então 1.000 reais virou 3.010,14. Ou seja, você ganhou 2.010 reais só de juros. Tudo bem que foram 10 anos. Você vai falar, mas eu ganhei só 2.000 reais. Quando a gente investe a gente quer ficar milionário. A pessoa não investe em nada a vida inteira. Não guarda um centavo. Quando investe quer começar a exigir que o investimento renda mais. Infelizmente o mercado financeiro é assim. O banco ele paga menos para você que está investindo. Mas para você que está devendo ele te cobra mais. O banco hoje, por que os bancos são o melhor negócio dos últimos tempos? Os bancos são os melhores. Porque os bancos são trilionários. Pega esse dinheiro que você está investindo. Ele reempresta para uma pessoa a juros de 14% ao mês. Hoje para você ter noção. O cheque especial, o cartão de crédito. Se a gente for pegar aqui. Vai ser 400% ao ano mais ou menos a média. Esses mil reais em 10 anos. 400% ao ano. Vai dar 9,7 bilhões. Então se existisse um investimento que tem o mesmo rendimento, tem o mesmo juros que o cartão de crédito, você estaria bilionário em 10 anos colocando só mil reais. Então você vê, a dívida é sempre mais potente em juros do que o investimento. Por esse motivo não dá para você correr com a manada e ficar devendo. Viver só para pagar a dívida. Viver só para dever para o banco. Quando você deve para o banco, você está enriquecendo o banco e empobrecendo você. Então nem que seja para ganhar pouco no investimento, mas você pelo menos está ganhando. Você está fazendo com que a máquina não jogue contra você. Se você joga a favor dela, ela vai sempre te ferrar. Quem vai ficar rico? Através de você. O banco, o vendedor de curso, entre outras coisas que acontecem aí. Por quê? Você está ali na corrida, pagando conta, pagando conta. E não pensa que você, com simples decisões, otimizações financeiras que você faz, simples escolhas. Ah, vou parar de guardar no cofrinho, vou colocar no investimento. Vou parar de gastar todo o meu dinheiro com isso. Vou separar uma parte para o futuro. Você tomando essas pequenas decisões, você muda todo o cenário. E aí você começa a fazer com que a máquina trabalhe a seu favor. Então por mais que você ganhe menos com investimentos, pelo menos você está ganhando alguma coisa no futuro. Mas eu vou te dar aqui algumas dicas para você potencializar o efeito dos juros. Dá para você potencializar esse efeito. E aí, está precisando de dinheiro para acertar a sua vida financeira, pagar aquela dívida alta? Você sabia que você consegue antecipar o seu FGTS agora, pelo celular, em menos de 30 minutos? Tudo isso é possível graças à antecipação do FGTS. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da Novo Horizonte. É uma correspondente bancária que é autorizada pelo Banco Central a trabalhar com vários bancos. Então é uma empresa segura. E eles atendem pelo WhatsApp. Você clicando nesse link já entra direto no WhatsApp, já fala com a atendente. Lembrando, isso é uma linha de crédito. Então só faça se você realmente precisa. Primeira dica para você potencializar esse efeito. Você fazer investimentos mensais. Além desses mil reais, vamos supor que você coloque 100 reais por mês aqui nesse mesmo investimento. Vou colocar aqui lá o investimento do CDI. Em 10 anos, você teria investido do seu bolso 13 mil reais. Só que de juros você vai ter ganhado 11.799,08. Ou seja, 13 mil virou 24 mil. Tudo isso porque você investiu mil reais e fez investimentos mensais. Então você aumentou o efeito de juros. Você ganhou mais juros para você. Então em vez de você ter ganhado só 2 mil de juros, você ganhou 11.800 reais de juros. Agora, outra forma de você potencializar o aumento desses juros na sua conta é você aumentar o tempo. Ou seja, deixar o dinheiro mais tempo parado. Então se a gente aumentar aqui, se a gente dobrar o tempo de 10 para 20 anos, eu só dobrei o tempo. Não fiz mais nada. Continuei fazendo a mesma coisa. De 24 mil vai aumentar para 96.437. Desconto de imposto de renda, 85.722. Ou seja, ele não dobrou o valor. Ele triplicou, quadriplicou. Porque os juros compostos são exponenciais. Então quanto mais tempo você deixa o dinheiro parado, mais ele aumenta. Então o segredo é, quais são os hábitos que você precisa aprender a desenvolver? Separar uma parte do seu dinheiro para algum tipo de investimento. E aí você começa a estudar sobre esse assunto. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar aulas gratuitas para você aprender sobre investimentos. E assim, sozinho você vai caminhando e aprendendo. Tem vários canais do YouTube que ensinam isso também. Aqui no nosso canal a gente também ensina com o maior prazer. Então você vai aprender sobre investimentos. Você começa a colocar em um investimento. Segundo hábito, colocar todos os meses. Então todos os meses você tem o hábito de uma parte do seu dinheiro você colocar nesse mesmo investimento. E esperar o tempo fazer o trabalho. Então deixar bastante tempo. Tudo isso vai fazer com que você potencialize esse efeito dos juros compostos. Não adianta ficar só reclamando da vida, que a dívida é muito maior, que sempre multiplica mais. E o investimento não vale a pena, que na verdade isso é uma mentira. Continua valendo a pena porque é melhor você ter alguma coisa no futuro do que você não ter nada pior. Ter só dívida e o seu nome sujo. Então vamos começar a mudar essa mentalidade. Eu estou aqui para te ajudar justamente. Lá tem a nossa calculadora de descompostos na descrição. Tem essas aulas. Tudo isso para te ajudar. E é isso aí. Já te agradeço para ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo sucesso. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Tchau, tchau.